O próximo finalista no palco é de Itaien Bahia, Igor Rocha, interpretando a música escolhida por Rick Bonadio. A música que eu escolhi por Igor é a cara dele. É uma música pop e tem a dinâmica que ele tanto gosta de usar. Por outro lado, é uma canção que deixa qualquer cantor no linear entre o brega e o pop. Então ele precisa mostrar que ele consegue ser classudo e não que ele fique cafone. Igor canta, Lanterna dos Afogados. Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar eu tô na manterra Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa É uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Ver se não vai demorar E pra você ser pop de verdade Porque recurso te sobra É muita coisa Então Eu não tenho dúvida nenhuma Que eu vou te ver na final E quero ver você cantando pop Pode deixar Fica tão claro quando você abre a boca E a gente consegue ouvir tudo que você sente Se eu não te ver cantando na final Bicho Na boa Não quero mais brincar Você tem uma voz potente Você tem técnica E apesar de 16 anos Você é muito maduro Cantando E eu te enxergo cantando Pro grande Brasil Obrigado lá É, mas quem vai colocar o Igor Na grande final do Ídolos 2011